Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, vai ser no piano aqui, porque eu vou usar aqui para exemplificar algumas coisas, né? Mas o vídeo será uma resposta a um corte feito pelo Alexandre Link, do canal Quadrinhos na Sarjeta. Só devo dizer uma coisa aqui antes de começar o vídeo, porque possivelmente hoje em dia é um dos poucos canais que eu assisto. Eu gosto muito da abordagem do Link sobre os tópicos, né? Sempre tem ali alguma coisa que pode levar a uma reflexão. Ele tem um jeito meio ranzinza de apresentar, mas vale assistir porque é um conteúdo bem interessante mesmo e são abordagens bastante consistentes. Então, assim, recomendo que vocês assistam e acompanhem o trabalho do Link. Nesse corte em particular aqui, eu imagino que ainda seja uma repercussão de uma fala do cineasta Kleber Mendonça, que dirigiu o Bacurau, quando ele foi nas redes sociais, foi no Twitter, criticar essa história de análise de uma narrativa a partir de uma estrutura de três atos. Como se isso fosse um absurdo ser feito, né? Daí o Link fez um vídeo inicialmente concordando com o Kleber. Outras pessoas reagiram a esse vídeo do Link, reafirmando que essa estrutura de três atos é utilizada no cinema para escrever roteiros. Eu fiz um vídeo aqui, não reagindo ao Link, mas já reagindo à fala do Kleber nesse sentido. Daí ele foi indagado sobre isso durante uma live. Ele fez um vídeo aqui, um corte, né? Com o título Jornada do Herói é a Astrologia da Teoria Narrativa. Eu quero assistir com vocês um trechinho aqui, porque tem alguns pontos bem interessantes, desde a perspectiva dele, né? Obviamente, a gente tem que entender aqui que ele é alguém que trabalha com questões narrativas, que é alguém desse campo. Mas eu quero trazer aqui a perspectiva de quem trabalha com produção de texto, que é o meu caso, né? Eu sou escritor há 24 anos, já fiz dezenas, possivelmente mais de 100 oficinas literárias pelo mundo como aluno e também ministrando oficinas literárias, dando curso de escrita criativa. Então, eu quero ajudar a entender como a perspectiva de quem produz o texto nem sempre ou geralmente não está de acordo com quem analisa os textos. Mas eu quero assistir com vocês um trechinho e depois a gente vai pensar aqui sobre essa questão da Jornada do Herói, sobre como isso se dá na produção do texto. Vamos assistir juntos aqui. E tem outra coisa, tá? Assim, ó, eu não sei se é o caso do Jurandir aqui, eu não sei mesmo, tá? Não sei, não sei. Não tô mandando em direta, porque eu realmente não sei. Agora, no geral, assim, tô falando pra galera em geral, que já até serve como resposta àquilo que o PH falou, que é do quanto que... Eu acho que o PH fez uma frase maravilhosa, que é... Que eu até vou parafrasear, que é do quanto que Jornada do Herói, Três Atos, essas paradas todas, mas sobretudo a Jornada do Herói. É astrologia da teoria narrativa. É muito astrologia da teoria narrativa. Sabe, teoria narrativa, narratologia, é um campo de estudo denso pra diabo. Tem muito livro. Sabe qual é o tamanho desse papo de jornada do herói dentro dos estudos narrativos? Isso aí deve ter tamanho de 0,0001%, e nem é muito considerado. Eu já dei várias disciplinas de teoria narrativa. Sabe quanto tempo eu perdi num semestre inteiro de aula na faculdade pra falar de Jornada do Herói? Era geralmente uma hora. Mas eu entendo que isso tem apelo. Eu lembro que eu vi os alunos se interessando e eu tinha que ficar sempre frisando pra eles. Galera, esse papo de jornada do herói, vocês têm que entender que essa parada aqui é só fórmula de bolo. E que foi muito criticado. Muito criticado. O Campbell pensou essa porra ali na metade do século XX. Depois veio a contribuição dos estudos culturais. Depois veio a contribuição da própria teoria narrativa posterior a ele, ali dos anos 60, dos anos 70. No tanto que o que a galera usa como jornada do herói não é nem o que estava lá no Campbell. E sim o que estava no Vogler que fez uma adaptação desse negócio como fórmula pra Disney utilizar. Pra algumas animações da Disney. Era só simplesmente um indicativo narrativo. E aí o pessoal usa isso como uma espécie de matrix, de você revelar a matrix da teoria narrativa. Bicho, não é assim, cara. Bem, aqui tem muitas coisas que ele fala, falando sobre como a teoria narrativa, como os estudos, a teoria literária, entende essa ideia da jornada do herói, que a gente tem que pensar primeiro o que é isso. O que é a jornada do herói? A jornada do herói é um paradigma narrativo. Bem, ele menciona ali o Campbell, menciona o Vogler. Na verdade, o modo como ele é utilizado nos cursos de roteiro, nos cursos de escrita criativa, vem do Vogler mesmo, que seria um paradigma narrativo que pretenderia explicar uma estrutura universal e essencial nossa, dos seres humanos, de contar histórias. Então o Campbell pega ali muitos mitos mundiais, pega mitos ocidentais, pega mitos orientais, pra mostrar como existem elementos essenciais em nossas histórias e que teriam essa estrutura de uma jornada do herói, que começa no mundo comum e depois é o chamado aventura e toda uma sequência de eventos que levaria até o desfecho da história. E você poderia encaixar isso em diferentes narrativas mitológicas, em fábulas, em histórias que a gente conta por aí no cinema ou na literatura. Por exemplo, a história de Jesus, a história do Zoroastro, a história do Mitra. Muitas histórias cumpririam essa sequência narrativa, essa sequência de eventos de uma jornada do herói. E não é um esforço único feito pelo Campbell. O Prop, por exemplo, um autor russo formalista, também tentou fazer isso com os contos de fada, de identificar ali elementos que são comuns em diferentes histórias de contos de fada pelo mundo. Esforço que foi feito por alguns autores diferentes, mas é claro que há uma tendência a pensar como se fosse a única estrutura ou a mais importante a ser estudada. E não é. O fato é que não é. Mas uma coisa curiosa, e eu acho que esse é o ponto que eu quero abordar hoje, é como quando você pensa, desde a perspectiva da criação de texto dos criadores, dos escritores, por exemplo, e desde a perspectiva dos teóricos da literatura, como esses dois campos, ao observar o objeto texto literário, o objeto criação literária, como parece que nem sequer estão falando a mesma coisa muitas vezes. Porque o ponto de partida de muitos autores, quando vão estudar criação literária, é de contar uma história. É de contar uma boa história, é de contar uma história que comova o leitor, que crie um vínculo entre obra e leitor, e a perspectiva de quem trabalha com teoria literária nem sempre se foca nesse aspecto. É claro que há muitos grandes teóricos da literatura que trazem leituras extraordinárias sobre certos autores, sobre certas obras. Para mim foi impossível voltar a ler Machado de Assis com os mesmos olhos depois de ter lido as análises do Antônio Cândido e do Alfredo Bosi. Então, assim, são dois autores brasileiros, dois teóricos brasileiros, que desvendam a obra de um modo e que muda completamente sua percepção sobre aquele texto. O Link fala sobre isso, como muitas vezes certos teóricos, certos analistas, conseguem, sabe, destrinchar uma obra literária com muito mais propriedade do que o próprio criador. Até porque o criador, muitas vezes, ele parte de uma intuição para escrever história. Geralmente, um escritor não é um teórico da literatura. Não é alguém que, sabe, dedicou muito tempo da sua vida lendo teoria da literatura. E eu nem sei se é uma boa coisa a se fazer. Eu já vi muitos casos de escritores que eu conheci. Eu conheci centenas de escritores ao longo da minha trajetória também. Pessoas que fizeram projetos comigo, que eu já dei curso para essas pessoas. Eu conheço alguns casos que podem ser anedóticos, mas eu conheço alguns casos de pessoas que foram estudar letras, foram fazer o curso de letras porque achavam que o curso ajudaria a que se tornassem escritores melhores. O que aconteceu foi o contrário, que elas se desmotivaram. Ao perceber um modo como a teoria literária trabalha sobre os textos, fez com que elas ficassem intimidadas de escrever, porque o modo como se aproxima do texto tem um olhar muito crítico e um olhar muito incisivo sobre a obra, certos elementos, como opera. Então, assim, eu não sei até que ponto que é uma boa ideia que, caso você queira ser escritor, que você vai estudar letras. Eu acho que, às vezes, é melhor você cair no mundo, você estudar um curso, sei lá, medicina, qualquer curso que te dê contato com pessoas, psicologia, ou algum outro curso. Como o Pushkin, por exemplo, o autor russo Pushkin, que era um médico, foi lá para o interior da Rússia trabalhar com os pobres, e isso ajudou ele a conhecer a vida do homem russo e a trazer isso para os seus contos. Então, assim, às vezes é muito mais interessante você viver a vida do que você estudar teoria literária para poder ser um escritor. Como diria lá o Hemingway, não tem muitos segredos na escrita, não. É só você sangrar e escrever. Então, assim, viver ajuda bastante você a ter... você ter um repertório de sentimentos, de experiências, de conhecimentos de outras pessoas para poder traduzir isso em forma literária. Mas, por outro lado, aprender técnicas literárias ajuda você bastante na hora de produzir um texto, né? E a Jornada do Herói, esse paradigma estabelecido pelo Campbell, Barra, Vogler, esse paradigma é uma das muitas ferramentas que existem no campo da produção textual. É uma das muitas ferramentas. Existem outras formas narrativas, existem outras estruturas narrativas, existem muitos modos de você criar um personagem, de você criar uma história, de você elaborar um enredo, de você ambientar a sua história, de você descrever os personagens, de você narrar aquela história. Então, você conhecer essas ferramentas é essencial para ajudar na produção do texto. O fato de existirem paradigmas narrativos como a Jornada do Herói, ou como, sei lá, o Três Atos, o Cinco Atos, ou qualquer coisa que você queira adotar, o fato de existirem esses paradigmas pode criar obras formulaicas, pode sim, é um risco, mas se você for uma pessoa talentosa, que tem uma boa visão de realidade, se você é alguém que é engenhoso, você vai conseguir usar uma fórmula para produzir algo criativo e interessante. Basta pensar, por exemplo, a gente está no piano aqui, mas basta pensar, por exemplo, no formato da valsa. A valsa é um formato muito popular no século XIX, começo do século XX, e que basicamente tem, geralmente, uma estrutura bastante rígida, que é o três quartos aqui. Você vai tocar lá... E com isso aqui, você pode compor milhões de obras distintas, milhões de valsas diferentes. O fato de haver uma formulazinha para fazer uma valsa, para você compor uma valsa, não significa que todas as valsas serão idênticas. Por exemplo, aqui nessa coleção aqui, tem as valsas do Chopin. São, sei lá, 20 valsas, 20 e poucas valsas. E cada uma é diferente, cada uma tem um estilo. Então, você pode compor uma valsa linda com uma fórmula, com uma estrutura fixa, rígida, bastante rígida, inclusive, mas que vai te dar liberdade de você poder produzir uma obra musical. Sabe, isso serve também para a literatura. Uma coisa que é curiosa, que eu sempre critiquei, inclusive, e que eu acho que é um preconceito que existe em torno da produção literária, é que para qualquer outro campo artístico, para dança, por exemplo, para música mesmo, tocar piano, compor, você ser um compositor musical, para você ser um pintor, existem escolas de belas artes. Para todos os campos artísticos, existem instrutores, existem escolas, existem técnicas que você aprende para poder se tornar um artista. Então, se você for um pintor, você vai aprender a perspectiva, vai aprender o uso das cores, vai aprender uma série de elementos para compor a sua pintura, para compor o seu retrato, técnicas para poder fazer vegetação, para poder fazer a pele humana, o tom da pele humana. Ou seja, tem muitas coisas que você vai aprender em uma escola de belas artes. Desenhar um modelo, a partir de um modelo humano, anatomia, essas coisas, isso vale para a música. Os tons, os ritmos, como compor uma melodia bonita, uma série de elementos que você precisa saber para poder fazer uma bela peça, inclusive os padrões, os códigos de cada um desses formatos, como é uma valsa, como é uma sonata, como é uma sinfonia. Ou seja, como essas coisas funcionam. Mas parece que para a literatura, na cabeça de muita gente pelo menos, basta você sentar e começar a escrever, porque afinal de contas, você é alfabetizado e logo você pode ser escritor. E há muitas técnicas a serem aprendidas. Há muitos modos, há muitos atalhos que você pode aprender para encurtar a sua trajetória na produção do texto. E esses paradigmas servem para isso também. Por exemplo, tem esse livro aqui, que eu recomendo inclusive a leitura, tem em português, que se chama Oficina de Escritores. O autor é o Stephen Koch, que é um escritor e também um professor de escrita criativa que deu aula na Colúmbia, deu aula em Princeton, de escrita criativa, no mestrado lá. E esse tipo de material aqui ajuda bastante para que você entenda certos padrões que existem na produção de texto, na escrita de ficção, de modo a você ter essas ferramentas, ter esse repertório de técnicas para poder produzir um texto melhor. Inclusive, ele fala aqui sobre essa estrutura de três atos, então vale ler para vocês para vocês entenderem como funciona. Eu vou ler aqui o capítulo de Moldando a História ou Construindo a História sobre estrutura. Ele fala o seguinte aqui, olha. Na verdade, a sequência estrutural básica, universal e invariável de todas as histórias, como Aristóteles já percebeu de seu modo seco e definitivo, consiste de um começo, um meio e um fim. Isso é uma obviedade, mas também é profundo. A estrutura de Hamlet consiste de cinco atos, cada um composto de um número de cenas. A estrutura não é única a Hamlet, é a estrutura de todas as tragédias de Shakespeare. Cada um dos concertos de piano de Mozart, apesar de serem sublimemente inventivas e intrincadas, operam dentro da mesma estrutura. Três movimentos distintos que seguem, um de cada vez, rápido, devagar, rápido. Inclusive a estrutura de sonata também, geralmente vai ser um movimento rápido, outro devagar e outro rápido. Embora haja variações também, o Beethoven tem obras que começam devagar. A maioria das peças dramatúrgicas, modernas, e a maioria dos roteiros e romances, são compostos de três atos. É a mais simples de todas as estruturas, introdução, complicação até a crise e resolução. E essa estrutura simples pode ser usada para contar um número infinito de histórias, algumas delas muito, muito complicadas. Isso quer dizer que qualquer história que você provavelmente for contar terá um fim natural e um começo natural. E o que faz com que esse final e esse começo sejam naturais é um meio, que geralmente, mas nem sempre, terá a forma de um arco, em cujo pico provavelmente haverá uma crise ou um clímax. Isso pode ser como uma prescrição, mas, na verdade, é incrivelmente frouxo. Ou seja, o fato de uma história ter começo, meio e fim não quer dizer que seja uma fórmula para se compor uma história. Do mesmo modo que adotar essa jornada do herói ou alguns arquétipos propostos por Vogler, Barra, Campbell ou Barra, Jung, também significa que a história será a forma larca. E só um detalhe aqui importante, como eu falei, como há essa discrepância entre a teoria literária ou entre os estudos narrativos e a produção de texto ou os cursos que ensinam como produzir esses textos, e aqui eu já fiz cursos no Brasil, nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, fiz no Reino Unido, em praticamente todos eles haverá algum módulo ou alguma aula para ensinar a jornada do herói. Acho muito difícil que alguém faça um curso de produção de texto ficcional e não passe por isso. E aqui entra o dilema quase do ovo e da galinha, o que vem primeiro, porque uma dúvida que pode surgir é se essa fórmula, essa estrutura, esse paradigma, ele seria, sabe, essencial do ser humano, que é o que alguns defensores desse modelo dizem, ou se seria uma reprodução, ou seja, algo cultural, né? Em algum momento, alguma civilização, algum povo estabeleceu uma forma de contar histórias e ao longo dos séculos e dos milênios nós reproduzimos esse modo de contar a história. Então, assim, se você não estudar ficção, se você não estudar as técnicas ficcionais, se você for escrever uma história ficcional, você provavelmente vai reproduzir aquilo que você já viu em filmes, já leu em livros, já leu em quadrinhos, porque é um modelo que é adotado. E esse paradigma, em particular, de jornada do herói, ele é muito popular nos Estados Unidos, né? Então, assim, eu diria que uma boa parte de roteiros de filmes de fantasia, de filmes de ficção científica, de filmes de aventura, adotam esse paradigma. Não é algo, sabe, exagerado dizer que é um paradigma muito importante para quem produz roteiros para Hollywood, por exemplo. Não quer dizer que no mundo inteiro seja assim, não quer dizer que você tenha que fazer isso se for fazer um cinema francês, por exemplo, ou cinema alemão. Mas, certamente, nos Estados Unidos é um paradigma muito utilizado, sim. O fato de, segundo o Link, nos estudos narrativos não levarem em consideração o modo como os autores produzem seus textos e pensam quais ferramentas que eles escolhem adotar para produzir seus textos me parece uma falha, porque por trás disso há, sim, muita intenção dos autores e conscientemente a escolha de certas técnicas para obter certos resultados. Por exemplo, eu fiz já a Masterclass com o Dan Brown e com o David Baldacci, que são dois autores de thrillers, romances de mistério. e quando você compreende o modo como eles montam suas histórias, você percebe como tem uma precisão quase de um relógio suíço. O modo como eles montam as histórias deles tem, sabe, uma estrutura muito rigorosa, muito formulaica, embora as tramas possam ser bastante diferentes entre si. Bem, é só importante aqui mencionar como essa é a perspectiva da produção do texto, como escritores pelo mundo estudam, como os cursos de escrita criativa, isso tanto cursos livres, cursos universitários, cursos de formação, mestrados em escrita criativa abordam essa questão. Então, sim, não é algo exagerado dizer que certos paradigmas são estudados com profundidade e são reproduzidos à exaustão no cinema, na cultura de massa, nos romances, nas publicações. Isso não quer dizer que não haja espaço para criatividade e para fugir do formulaico. É claro que existe. Mas existe, sim, um padrão que é adotado e que os escritores aprendem e aplicam. Então, no sentido do cineasta, o Kleber, ele está equivocado porque esse é um formato que é adotado e que é, inclusive, cobrado nesses cursos. E me parece que a visão da teoria narrativa ou da teoria literária acaba sendo deficitária quando se trata de compreender a produção do texto, como os escritores escrevem suas histórias, como eles pensam as histórias. E aí sim vale ouvir o que os próprios escritores dizem sobre como eles operam, como eles trabalham. E aí há muitos relatos, há muitos relatos de muitos autores, de muitos grandes autores explicando seu processo e como eles montam, como eles estruturam a sua narrativa. Eu quero saber de você como é que você pensa essa afirmação aí, feita pelo Link, já citando uma outra pessoa, o PH, de que o Jornal do Herói seria a astrologia da teoria narrativa. Não sei se é a astrologia da teoria narrativa, mas certamente é um paradigma muito adotado por quem escreve. Então, assim, não é à toa que você também vê tantos filmes parecidos em Hollywood, muito previsíveis por causa da estruturação deles, mas certamente é muito utilizado, muito ensinado e muito aplicado. Então, assim, disso não tem a menor dúvida. e aqui, como eu falei, falo através de uma experiência de 24 anos fazendo oficinas literárias, dezenas, dezenas de oficinas, de, sabe, cursos de escrita criativa, de leitura de livros. Eu mostrei esse livro aqui, mas no Brasil não é tão comum, mas nos EUA você tem sessões inteiras de livrarias só sobre produção de texto e, sabe, é o padrão deles. Se a gente for pensar que é um país que é uma potência cultural e que impacta o mundo inteiro, influenciando o mundo inteiro com suas produções, é inevitável pensar também que como eles constroem a história acaba também influenciando a produção cultural em outros países, incluindo o Brasil. Então, quero saber o que você pensa sobre isso, sobre essa afirmação. Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar com o engajamento, se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.